Olá rapaziada, aqui é Anton Nara com mais um vídeo pra vocês. Bom galera, dessa vez com mais um tutorial. Hoje um tutorial muito top, hoje um tutorial de como tirar 100% do lag do Call of Duty Mobile. Sim galera, Call of Duty Mobile atualizou e essa versão galera veio cheia de bugs, de lags, de travamentos, tá ruim demais mesmo o jogo. E hoje eu vim trazer o vídeo pra tirar 100% desses problemas. Então já vai se inscrevendo no canal, deixando seu like, compartilha com todo mundo e bora lá. Os arquivos e o aplicativo que a gente vai usar no vídeo, como de costume, estão aí na descrição. Eu peço pra que todos vocês assistam o vídeo inteiro, pra entender como instala tudo certinho, pra depois não ter dúvidas e vir nos comentários falar coisas que eu expliquei no vídeo. Então bora lá. O aplicativo que a gente vai usar no vídeo de hoje é o impulsionador do jogo e o Game Booster e os arquivos que tá aí na descrição. Primeira coisa, vocês vão instalar os arquivos. Hoje eu baixei, tá na pasta Code Mobile, mas eu trouxe isso aqui pra pasta Download. E tá aqui ó, melhor arquivo 0 lag, CodeM, que é Code Mobile, 1GB de RAM, 2GB de RAM, 3GB de RAM, 4GB de RAM, 6GB de RAM ou mais. Então se o seu celular tem 1GB de RAM, você vai pro de 1, de 2, de 3, e se você tem 6GB de RAM ou mais, você vai instalar esse último arquivo que é 6 mais o maisinho aí ó. No meu caso aqui tem 2GB de RAM, então vou segurar em cima. Vou em copiar na pasta Android, data, com.activision.coffdutshotter, files, config e dá um colar aqui. Pronto, depois de ver isso já pode voltar. E você vai abrir o impulsionador do jogo. Essa config que eu fiz o impulsionador do jogo, eu acabei de testar ela e foi a melhor config que deu pra fazer. É quase a mesma do último vídeo, que é essa aqui ó. Resolução 1690 FPS e gráficos HDR. Essa foi a melhor configuração que eu consegui fazer aqui no Call of Duty, que rodou super livre. Eu acho que se eu colocar o FPS em 120, pode ser que fique top, eu vou deixar em 120, mas o resto, essa foi a melhor configuração que eu fiz aqui no ferramenta GFX. Você vai dar um aplicar. Lembrando galera, você vai fazer tudo isso depois do arquivo já instalado, ok? Agora você vai em impulso. Tá impulsionando o celular agora. Ó, liberou 189 MB de RAM. Isso é muita coisa. Ó, liberou muita coisa pra nós já. Ó lá, tava 62% usado da RAM, agora voltou pra 57. Agora você vai dar um clique no Call of Duty, que vai impulsionar ele. Ó, já foi impulsionado. Agora você dá um lançamento e já vai abrir o game. Deixa eu ver como o volume tá aqui. Já tá abrindo o jogo aqui galera, ó. Então agora é só esperar e jogar o Call of Duty Mobile. Essa versão vem cheio de lags e travamentos mesmo, deixa eu... Tá o que chamaram pra deixar alto aqui, só vou abaixar o volume. Deixar o volume só um pouquinho ali, só vocês escutarem um pouquinho do barulho do jogo. Esse vídeo vai ser um vídeo bem rápido, que tem muita gente pedindo pra mim trazer a atualização dos arquivos do Call of Duty Mobile. Então hoje eu resolvi trazer os arquivos. Ó, já tá carregando aqui. O jogo abre muito mais rápido. Os arquivos tão funcionando bem demais. Lembrando, esses arquivos eu pego em canais gringos ou na internet, mas normalmente só em canais gringos. Então, eu espero eles trazer pra trazer aqui pra vocês. Já tá abrindo aqui já. E os aplicativos eu mesmo testo. Vou testando, vou baixando os aplicativos da Play Store, instalando o celular e vou ver qual é a melhor. Atualmente, pro Call of Duty Mobile e pro PES, que é um dos jogos que mais assistem aqui no canal, que mais pedem, são esses dois aplicativos. Vamos lá, vamos puxar o Multiplay normal aqui. Toda hora tá dando esse, tipo esse anúncio aqui. Vamos lá, puxar o principal mesmo. É, lembrando, você vai play, vai ser bem rapidinho mesmo, é só pra atualizar vocês dos arquivos e dos aplicativos. Já achou que já, ó. Show partida. Matamata a equipe no QTOL. Esse mapa é bom demais. Então, bora lá no 12. Matar os inimigos, tudo aí. E lembrando, os arquivos estão na descrição. E como eu disse no começo, já vai deixando seu like, compartilhando com todo mundo aí, pra todo mundo aprender a instalar o game. Instalar o game não, desculpa. Instalar os arquivos e aplicativos pra funcionar super de boa. Jogar de AK-74 mesmo. Pra mim, uma das melhores armas. Dá um slide cancel aqui, ó. Slide cancel aqui, é muito bom de fazer. Tchê, você é louco? Eu tô beijo. Eu tô beijo demais, galera. Ainda morri pro cara. Peguei uma granada aqui. Peguei um flash. Agora, cegou eu também, mas matei os dois. Teve bom. Tem um passando ali que eu vi. Devei mais um aqui, ó. Desculpa, eu tá meio noob. Mas é a primeira partida também, que eu tô gravando aqui do dia. Eu tô querendo gravar esse vídeo bem rápido. Eu postei ele ainda hoje. Então, por isso que vai ser um vídeo bem rapidinho. Mas vocês podem ver aí, ó. O jogo sem travamentos nenhum. Parece que até o ping da internet melhora um pouco. Fica um ping bem baixo. Super bom de jogar. Levamos três aqui agora. Vai bonito. Mais um aqui, ó. Olha, galera. Agora eu tô até calado aqui. Tava matando todo mesmo. Jogar esse míssel em alguém. Não, eu queria o míssel. Eu peguei o pacote de ajuda. Levei pelo menos um. Bora, bora. Tem um aqui. Já foi pra vala. Nem sei o que vem naquela caixa ali. Vem um ataque muito doido aqui. Vamos pegar ele aqui. Tem um cara aqui, meu Deus. Lembrando, galera. Esse aqui é bot puro, tá? Não vai achando que eu sou bom, não. Esse aqui é bot. Joguei aqui. Nem sei o que é isso. Levei dois aqui, né? Até eu me levei. Então, galera, ó. Jogar só esse míssel aqui eu não vou. Continuar muito a partida. Apesar que tá bem gostosinho de jogar. Levei mais um ali com o míssel. Predador. Mas eu não vou jogar muito. Tô falando que não vou jogar muito. Continua. Que tá bem legal. Vem gostosinho. Fogo. Fogo. Não sei também. O cara me levou aqui. Mas então esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal. Deixe seu like. Compartilhe com todo mundo. E, como eu disse no começo do vídeo. É bom todo mundo assistir o vídeo. Tem gente que pula o vídeo aqui pro final. Só pra saber dos arquivos mesmo. Então, assista o vídeo todo pra aprender tudo certinho. Um forte abraço. Valeu. Falou. E, como eu disse no começo do vídeo. 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 E, como eu disse no começo do vídeo.